Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, é importante a gente falar um pouco sobre ama para conseguir entender quais são os momentos que o negócio começa realmente a sair do trigo, certo? Então, nas nossas rotinas ayurvédicas, a gente tem que ser muito, muito, muito inteligente na hora de falar o seguinte, ferrou, eu tenho que seguir aquelas orientações certinho, porque senão quem vai ferrar sou eu, ok? Então, o primeiro sinal que a gente precisa saber identificar, agora já está todo mundo decorado, é, no caso de capa, peso, no caso de pita, sabor ácido, no sentido assim, você sente que a tua digestão está ficando de alguma maneira mais esquisita, e o de vata é o, mãos e extremidades frias, tá? Então, vamos ver como é que é que gera o processo de criação de ama no sistema, ok? Então, teoricamente, o nosso sistema é para funcionar com o Agni fazendo a digestão, certo? Quando a gente tem o estado de Sanchaya fora do período que é o período de recheio, que é o período normal, isso implica, num primeiro momento, em Manda Agni, para todos, tanto para vata, quanto para pita, quanto para capa, tá? Isso agora eu estou, de alguma maneira, contradizendo o que eu disse antes, porque eu estou explicando direito. Antes eu dei linha geral, naquela hora que eu falei de Manda Agni, Tixana Agni e Tixana Agni, porque eu pulei direto para o pré-culpa, tá? Então, quando a gente está no estado de Sanchaya, em termos de capa, ele fica Manda Agni, principalmente pelo atributo de pesado, certo? O que significa que você fica horas sem comer e continua pesado, ok? Mas você não está exatamente com fome, você pode até ter vontade de comer afetivo, mas você está pesado, 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 pesado. No caso do pita, você fica pela amla, você fica ácido, tá? Opa, cadê esse vídeo? Ácido. E aí, nesse caso, você sente uma queimação na boca, é desagradável, e você sente, de alguma forma, vontade de comer, mas você não está com fome. Nesses casos, assim, você pode até ter vontade de comer, mas você não está com fome. Você sente um desconforto, que você fala assim, talvez a comida ajude, mas não é exatamente aquilo que vai resolver, ok? E, nesse caso daqui do vata, é frio, tá? E aí, de novo, você, de repente, quer comer alguma coisa quente, mas, na verdade, você precisava de um líquido quente, tá? Então, qual é a solução para esse estado daqui? Para cá, você vai usar o tricatu, que é gengibre, pimenta-do-reino e canela. Você pode fazer. Você pode fazer, e isso... Você pode tomar aquele pão frio. É, você pode fazer um chá de tricatu. Então, no caso, seria muito bom que você tomasse tricatu com mel. Aí você pode mel, canela, pimenta e gengibre. Isso. Tá? Que é a mesma coisa que toma para emagrecer, ok? No caso de pita, você precisa ser um pouco mais inteligente. E você não pode usar uma coisa que seja tão forte assim, porque isso vai agravar o teu pita. Então, você tem que, de alguma maneira, estabilizar o teu acne sem agravar o teu pita. E aí você põe guia, açúcar mascavo. Cominho e erva doce. Isso tudo na água, Tiago? Não, isso daí você vai fazer uma... Uma pastinha. É, porque aqui o atributo de líquido está preponderante. Aqui o atributo de terra está preponderante. Mas no tricatu você usa também só o sumo? É, no tricatu você faz o pó do gengibre, o pó da canela e o pó da pimenta do reino na proporção de um para um para um. Você põe uma colher de café dentro de uma colher de sopa de mel. E você toma isso. Porque você está querendo, de alguma forma, acelerar o teu metabolismo para tirar o atributo de peso. Você toma isso a cada, sei lá, uma hora, duas horas. Pode tomar, sim. É, tá? E você vai ficar tomando isso até você voltar... Se você sentir pesado. Até você tirar o atributo de pesado. Ok? Ô, Tiago, no meu caso, eu odeio o cominho. O que que eu falo? Ahm... Não, eu odeio. O... 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 O cominho, ele é muito bom aí para aumentar... Mas eu uso. O metabolismo, você pode usar o gengibre que seja o pó do gengibre, tá? Em uma quantidade pequena. O cominho, você usa mais. O cominho, ele é bom porque tem bastante do amargo também. O amargo seca. E no caso do frio, do vata, você vai usar... É... Vata. É, vata, doce, açúcar mascavo? Isso. Aí, como é que você vai fazer esse composto do pito? Você vai botar, tipo, mais ou menos, umas três colheres de guia. Umas três colheres de açúcar mascavo. Umas três colheres de sopa. Umas três colheres de pito, tá? Você vai botar umas duas colheres de erva doce e uma colher de cominho. Uma colher de sopa. Isso. Misturar isso tudo. E a cada, mais ou menos, assim, meia hora, uma hora, uma colher de sopa de cominho. De preferência, se você já tiver num estado mais avançado, você vai aquecer o guia, botar a erva doce pra cozinhar, depois botar o cominho pra cozinhar e depois misturar o açúcar mascavo. Só no guia. É, só no guia. Tá? E aí você, a cada meia hora, uma hora, vai tomar uma colher de café disso daí. É duas de cominho, né? Duas de cominho. Não. Isso, no teu caso, pode ser que é mais pra cafo. Mas mais pra pita. Mas pra pita mesmo. Não, pra pita, uma de cominho só. Mas se for uma pessoa de constituição mais pita com bastante cafo, pode botar mais cominho. Aí, tipo, se você for cafo e tiver com pita gravado, se tiver sentindo uma sessão de pita, você vai fazer com menos cominho? É, o cominho é uma quantidade pequena pra você tá pita. Tá? E a parte daqui do vata vai ser preparada de gengibre. Naquele formato que você toma mais ou menos de hora em hora. Uma colher de sopa. No caso, assim, eu não entendi direitinho como é que a gente vai usar. Por exemplo, quando eu me sentir, digamos assim, se eu fosse com essa mais agravamento em pita, seria uma forma de eu começar a tratar isso através desse composto. Isso. Se eu fosse mais cafo, faz esse composto. Isso, o agravamento que você vai estar tratando. O que é que significa? Não é a tua constituição. Lembra dessa frase. Você nunca trata a sua constituição. Você sempre trata o agravamento. Essa é uma frase que... Agravamento de vata. Vai usar o preparado de gengibre. Tá? Mas é claro que, no caso, por exemplo, eu sendo a constituição cafa, eu, se fosse tratar um agravamento de pita, eu colocaria mais cominho por conta da minha constituição. Isso, isso. Mas, no caso, se fosse pita mesmo, eu diminuiria a quantidade de cominho. Isso. No caso, eu levaria em consideração a minha constituição pra tratar um agravamento que fosse diferente da constituição natural. Isso, isso. Tá pra, no tratamento, você não agravar outra coisa. Entendi. As ervas que, assim, a princípio você poderia usar uma erva só pra dar conta da história, aqui seria canela, aqui seria cardamomo, nesse estágio, tá? E aqui seria erva-doce. Esse preparado de gengibre, você deveria sempre tomar ele com chá. Aí pode ser de erva-doce mesmo. Mas é misturado no chá? Aí você vai, toma o preparado e depois fica bebendo chá. Chá a cada 30 minutos. Mas é uma quantidade pequena, tá? Aqui você vai tomar esse composto aqui, a cada uma a duas horas. Aqui você vai tomar esse composto por volta de uma hora, a cada uma hora. É uma quantidade pequena. Veja bem, as medidas, a gente está na primeira fase, as medidas corretivas são suaves. Lembra disso. Certo? É, o estágio 1. 1 ainda. É, tá? Então, assim... Você fica uma colher de sopa ou uma colher de chá? O quê? Aqui? No pita? Cada um tem diferença. Esse daqui é uma colher de sopa. Esse daqui é uma colher de chá. Esse daqui pode ser uma colher de chá ou de sopa. Depende do caso. Mas o preparado do gengibre que você falou é... Aquele que eu descrevi antes. Tá, então... É o gengibre descascado ou com casca? É, você pode tirar a casca, mas é o gengibre moído lá. No alhozinho. Isso. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. É, revenda, você quer estar saudável? Você olha isso daqui e você segue essa parte. Quanto mais você seguir isso, menos o teu Agni vai sair de Samagni. Certo? Então, assim... No primeiro momento, no estado de Sanchaya, ele é caracterizado como manda Agni e você está corrigindo ele para voltar a Samagni. Ok? Isso é bom de manhã, no meu caso. É, isso daqui? É. Você pode fazer ele regularmente, mas cuidado para não ficar tomando muito gengibre demais no caso de válvula. Não, 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 não. Tá? No caso de dois... Chá de erva doce, né? Chá de erva doce é ótimo, tá? Mais para frente, a gente já vai aprender os tratamentos mais fortes, com isso. No segundo caso, a gente tem o pra-copa. E no estado de pra-copa, as coisas mudam, tá? Então, aqui, vou botar aqui ama zero. Ok? No estado de pra-copa, a gente tem as três flutuações, três versões do Agni, que é manda, tíxana e pichama. Ok? Então, no primeiro estágio, a digestão de todo mundo ficou mais lenta, em algum grau. No pita ficou menos lenta. No gafa ficou mais lenta. No vata ficou um pouquinho mais lenta. A pessoa meio que perdeu o apetite. Tá? No estado de pra-copa, a gente já tem ama no estado crescente. Só que, esse estado de ama aqui, você ainda não está vendo uma sobreposição dos atributos de ama sobre os atributos de vata, pita e kafa. Depois eu vou explicar isso daqui melhor. Então, agora, nesse caso aqui, do tratamento disso daqui, a gente tem kafa e a gente tem manda, como o estado do Agni. Ok? Só que nesse estado do Agni aqui, ele perdeu o atributo principal de pesado e ficou com o atributo de lerdo aqui. E aí, aqui, você tem que fazer aquele capalabate e tem que fazer jejum. Certo? Porque aí, aqui o sistema já está quase atolando. Nessa hora, você tem que chamar o trator, que é o jejum. O que significa jejum? Você vai ficar fazendo mais ou menos essa mesma medida do tricatu. Ela vai continuar. E você vai ter que fazer alguma coisa para aumentar o teu metabolismo dipana, que é esse capalabate. Tá? E aí, você vai ficar, de vez em quando, tomando um chá de gengibre também. Chá de gengibre com cominho. Então, tipo, você identificou... Então, entendi. Você está nesse estágio lerdo, ou seja, você já evoluiu para o 2. Aí, você vai continuar com o preparado do Agni, então, o ticatu. E vai fazer o capalabate para acordar e vou entrar no jejum. Isso. Tá? Você vai ficar nesse jejum umas 3 horas, 6 horas. Vai depender. Aí, você vai ver a medida do que você está sentindo. Se você está com medo... O pra copa, você vai estar começando a ter alguns outros atributos. E quando terminarmos todos, você vê se faz sentido. Se não, depois a gente volta. Tá? No pra copa de pita, você vai ter ticx na Agni. E no ticx na Agni, você tem que tomar algumas medidas que são para diminuir a temperatura do sistema. Que agora, o principal aspecto que tem, não é mais do ácido, é do quente. Ou quente penetrante. Quente nesse sentido penetrante. Então, você vai ter que tomar, fazer algumas coisas que é para suavizar bastante o quanto o teu metabolismo está assim irritado. Certo? Você está sentindo uma queimação, mas ela está aqui. Ela não chegou aqui. Mas a azia se encaixa em pita? A azia depende. Você pode ter uma azia que queima, que é pita. Você pode ter uma azia que você sente algum desconforto, alguma distensão, que é mais vada. Você pode ter uma azia que te dá um pouco mais de enjoo ou é café. Nesse daqui, você normalmente está sentindo algum tipo de náusea. Também é comum nos pitas. Você fica meio assim. Você começa a fazer essa cara aqui. O fígado já não está tão legal. E aí, você tem que ter algumas coisas mais amargas também. Então, você vai... Aqui vai ser coentro, cominho e erva doce. E aí, você vai tomar... Vai fazer o chá disso e vai tomar em uma temperatura normal. Ok? E você vai fazer um pranayama, que é o pranayama do chitari, que é aqui assim. E quem não faz escolhido? Faz assim. Que é o chitari. Que é para diminuir a sensação de calor e irritação. E se essa... E como é que dobra ali? Ou isso você consegue fazer ou não consegue fazer. Não tem como. Então, e nesse caso daqui, você... Não adianta você ficar fazendo muito jejum, porque isso vai te destruir. Certo? Então, você... Se quiser uma versão mais radical, você masca a folha de bolo. Seria assim o ideal. Porque aqui o dali, cara, destrói a águia. Então, assim... Você também faz... Destrói a águia, assim... Masca a folha de bolo é muito amargo, é muito frio, e é uma coisa que reduz esse atributo de queimação excessiva. Então, nesse lugar aqui, você vai usar algumas coisas mais amargas também, como bolo, carqueja, etc. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.